Oi, meus amores! O meu papo de hoje é de amiga para amiga, de jornalista para jornalista, de repórter para repórter. Tenho certeza que vocês vão amar minha convidada. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Cíntia Lima, gostosa! Linda! Nesse frio de São Paulo. Só para conversar mesmo. Adorei. Aliás, já pedi para a Lisa, vocês ainda me verão com esse lindo suéter, posso chamar assim? Pode chamar. Multicolorido em alguma matéria, tá? Eu vou te emprestar sim, com certeza. Fica tranquilo. Tem você na fila, minha mãe. Então, quando mãe entra na fila, já vi que eu perdi, né? Vai demorar. Mas sua mãe é fofa. Cíntia, Cíntia, sirva assim com cafezinho. Eu uso açúcar de verdade, você também, né? Ah, eu também. Tô imensa mesmo, tô nem aí. Não está imensa, não. Não tô não, amiga. Não, tá linda. Tá ótima. Tá leve e não muito solta. Leve e solta. Tá solta? Comigo. Só gotico, só mulher casada. Me respeita, Cíntia. Eu sei, eu amo seu marido. Com respeito. Cíntia, vida. Saúde, amor. Um cafezinho, né? Sempre quentinho nesse frio de São Paulo. Cíntia, eu recebi alguns pedidos no meu canal. Mentira. Juro. Pedidos. E aí, vamos entrevista a Cíntia, já que você entrevistou a Andrea Corazza. Ó, querida. Você tem que falar com Cíntia também, que também tem história na televisão e é fato. Obrigada. Cíntia tem história na televisão e eu tenho orgulho de ser amiga de Cíntia Lima. Somos, somos amigas. Nós temos uma linda história, graças a Deus. Graças a Deus. Construir dali, ó, com força, não é fácil ser repórter. Não. Eu adoro ser sua amiga. Se passa frio, calor, faz tudo. Vai sempre tá rindo, né? Tá rindo. Fala a verdade, gente. É verdade. Aliás, se fosse pro ar, aquilo que não vai pro ar, eu acho que ia ser divertidíssimo. Mas, Cíntia, pode falar, amiga. É por causa que seu cabelo tá aí tranquilo. Não tem problema. Tudo bem, amor. Meu cabelo. Olha, jogando na minha cara no Brasil. Linda. Cíntia, você... Todo mundo te conhece da Sônia Abrão. Você tá há 19 anos com a Sônia, ao lado dessa apresentadora incrível, maravilhosa e muito generosa. Eu sei porque a Sônia, muitas vezes, foi generosa comigo. Mas, você tem uma história na televisão que você foi conquistando aos poucos, devagarinho. Você foi, as pessoas te abraçando. Hoje todo mundo olha pra você e fala, é a Cíntia da Sônia Abrão. Sim, é meu sobrenome. É. Não é só Cíntia Lima, é Cíntia da Sônia. É ruim ser conhecido como Cíntia da Sônia Abrão? De jeito nenhum, Li. Não é. Você falou tudo. É uma história construída aos poucos. Não comendo pelas beiradas, mas é justamente respeitando o tempo das coisas, sabe? Sim, sei. Comecei como produtora na Sônia, fui tendo meu espaço como repórter e ser a Cíntia da Sônia é de imenso orgulho pra mim. Porque você acabou a faculdade... Aliás, quando eu entrei na Sônia, eu tava no último ano de faculdade, em 2000. Poucas pessoas conseguem trabalho no último ano de faculdade. Entrei como estagiária, que é uma dica que eu sempre dou pra quem faz jornalismo. Tente entrar na área enquanto você estuda. Porque a gente aceita, aceita um salário menor, aceita entrar como estagiária e é ótimo porque é muito difícil a nossa área. É uma pena, mas ela é pequenininha pra quantidade de estudantes. Então, ser a Cíntia da Sônia Abrão é uma associação que me enche de orgulho. É uma pessoa com quem eu aprendo diariamente. Dá pra aprender, né? A Sônia... Ai, pelo amor de Deus. É, dá pra aprender. É gostoso aprender. Me sinto valorizada. Então, são 19 anos ao lado de uma, indiscutivelmente, uma das maiores comunicadoras desse país. Eu falo isso de boca cheia. Grande patroa. Muito. É, já te deu bronca. Patroa. Menina, graças a Deus, não. Não queiram receber uma bronca de Sônia Abrão. Porque ela começa e não termina, gente. Ela é ótima quando ela tá brava. Quando ela joga bronca na televisão, eu adoro. Ela é brava, eu já falei isso pra ela. Vou ser brava é muito melhor do que quando tá legal. Muito. Fala a verdade. É verdade. Quando ela começa... Ela não para. Sabe? Ela tem um poder de oratória, um poder de convencimento. O diafragma dela, não sei como é, porque... Mas ela nunca me deu uma bronca. É. Meu Deus, não tenha vontade, Sônia. Mas esse poder de oratória, ela consegue identificar em algumas pessoas. É. Né? E uma delas foi você. Vários repórteres passaram pela Sônia Abrão. Sim. Vários fizeram história. Verdade. Né? E você sempre ficando. Por que a Cíntia ficou até hoje? Os outros não eram tão bons quanto você? Ai, amor. Que pergunta difícil. Acho que todos. Nossa. Tantos. Nelly Júnior. Tem tantos que passaram. Nelly, um querido. Beijo, Nelly. É. Ele é amigão nosso, né? Tantos outros. Sérgio Frias, que começou no Aqui e Agora. Eu tive o prazer de ser produtora dele. Eu? Então, né? Verdade. Só eu, né? Você nunca parou pra pensar nisso? Acho que não. Aí tá você e tá o Bruno Tálamo, né? Os dois. O Bruno tá uns seis anos já com a Sônia. Você tem uma característica e ele tem outra, né? Sim, somos diferentes. Eu não sei. Eu consigo ver o Bruno mais no jornalismo. É a coisa mais... Engraçado falar isso. Porque nós somos jornalistas e a gente fala no jornalismo, mas no lado criminal... É que tem o de entretenimento. A gente hoje faz muito mais entretenimento. E entretenimento. Mas você consegue se encaixar nos dois. Ah, obrigada. Quando você vai fazer uma matéria de entretenimento, você vai mais leve, né? É. Você vai mais tranquila. Agora, quando você vai de policial, a tua primeira matéria policial... Porque as pessoas estão acostumadas a ver Cíntia Lima fazendo velório e... Muitos. Você fez muitos velórios. A gente vai falar sobre velório daqui a pouco. Muitos. Mas quando você foi fazer a sua primeira matéria com a Sônia... Vamos voltar lá atrás. Tá. Como é que foi? Você foi com medo? Sim. Insegura. Foi segura? Super segura? Ótima. Até porque eu vou dizer uma coisa. A vida é muito doida. E por isso que eu acho que as pessoas... A vida é inesperada. As coisas acontecem quando tem que acontecer. A minha primeira matéria pra Sônia... Você não vai acreditar qual foi. Porque eu era produtora de externa. Trabalhava com grandes repórteres. Castrinho, Sérgio Frias. A minha primeira matéria pra Sônia Abrão surgiu porque o repórter Sérgio Frias não pôde ir. E eu fui buscar o seu Sebastião Pai do Fernando Dutra Pinto. Que sequestrou a Patrícia Abravanel. Sim. Filha de Silvio Santos. Qual era o meu objetivo como produtora? A Márcia da Damos era diretora. Ela falou, Cíntia, vai com a equipe e traz o Sebastião pra Sônia ao vivo. Cheguei lá na porta, aquela quantidade gigantesca de jornalistas. Sim. E um caso pesado. Super de maior repercussão. Um dos maiores, né? Até hoje, né? Até hoje. Quando eu cheguei lá, lotado de jornalista, eu como produtora. E eu cheguei no seu Sebastião e ele disse, eu não vou em programa nenhum, vocês me desculpem, mas eu preciso buscar o meu carro que tá preso num estacionamento na Barra Funda. Nessa hora eu fui mais rápida que todo mundo lá e falei, eu levo o senhor até lá. Todo mundo, não, eu levo, eu levo. Não, eu levo, vá com a gente. Ele falou, então eu vou aceitar a sua carona. No carro, ele do meu lado, era uma van, a gente deu a mão, começamos a conversar, ele começou a chorar, a câmera virou pra mim, que era o Jorge, tenta gravar com ele no carro. E eu virei, consegui, eu era produtora. Falei, só grava comigo, seu Sebastião, as pessoas precisam ouvir o seu lado de pai, o seu filho tá sendo massacrado, né? Como se fosse um bandido mesmo. Lógico, houve o sequestro, mas a gente sabe que tem uma série de coisas, né? Tanto que ele pediu refúgio e ajuda o próprio Silvio Santos dentro da casa do Silvio. O governador. Geraldo Alckmin, foi até o local tudo, né, Li? E ele aceitou. Então eu gravei com seu Sebastião Dutra Pinto, dentro da van, em movimento, foi minha primeira entrevista, foram dez minutos, ele abriu o coração, chegou na TV, pôs no ar sem editar, deu dez pontos de audiência na RedeTV, sem editar. Na hora, a diretora mandou perguntar, quem fez as perguntas pra Cíntia? Como é que a Cíntia fez? Ah, foi tudo ela, ela me chamou e falou, a partir de agora, você também vai ser repórter. Então... Promovida. E coisas da vida. Aconteceu, eu não era... Aconteceu. Não, na verdade você já era boa, né? Faltavam te descobrir. Que linda. É, acho que é isso, era a hora certa, lugar certo. Quando a gente faz tudo muito naturalmente, você acha que flui melhor? Sim, você sabe que você é assim. Obrigada, mas tem gente que é muito engessada, né? Tem. Tem muita gente engessada, muita gente... Ruim na nossa área, né? Tem, que é muito preso ao TP, que eu acho que é uma coisa que engessa muito. Lógico, pra quem apresenta o Jornal Nacional, o TP é indispensável. É outra história. Mas também tem que saber ler. É. E interpretar, gente. Pelo amor de Deus. Ler não é bl 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 bl. Tudo tem uma entonação, né? Sim, sim. E ponto, usar ponto. Acho que o ponto tem que ser só pra te direcionar, chama um break. É. Mas no fundo, no fundo, Li, eu sempre acreditei que não só a nossa profissão, como a de médico, ou de qualquer outra. É dom e vocação, amor. E quando a Sônia te viu com essa matéria no ar? O que ela falou depois pra você? Houve um parabéns, houve um retorno, houve uma felicidade, houve essa troca que veio acontecendo ao longo dos anos e é muito bonitinho porque acontece até hoje. É. Mas nesses longos anos que você ficou com ela, ela foi pro SBT, ela foi pra Record. Ela voltou pra RedeTV, né? Voltou não. Ela foi a primeira vez, né? A gente começou no A Casa é Sua, na RedeTV. Na Casa é Sua, isso. Na RedeTV. E você teve um convite da Record. Tive da Record, tive da Band e tive do SBT. 3... Estando com a Sônia. Estando com a Sônia. Gente, a câmera 5, na verdade, é onde a Sônia grava o programa, né? Que é a produtora do Elias Abrão. Que é a produtora do Elias. Muito conceituada, né? Você conhece lá. Sim, irmão da Sônia. Da Sônia. E eles montaram a produtora e de lá que fazem a transmissão. Sempre, sempre foi feito de lá. E é uma estrutura incrível. E ali nós somos, assim, uma família mesmo. É uma família muito gostosa. O meu chefe, Luciano Caproni, é meu chefe há 19 anos. Ai, que lindo. Gente, durou mais que muito casamento. Gente, eu tenho o mesmo chefe há 19 anos. Eu adoro o Luciano. E eu quero aproveitar esse momento e mandar um super beijo pra Elias Abrão também. Ele é. Que é um querido. E você foi muito generoso comigo e ele sabe o que eu tô falando. Ah, que lindo. Muito legal. Mas, Cíntia... Mas você é daqui de São Paulo? Sou. Capital, amor. Paulistana. Daqui de São Paulo. Amo essa cidade. E é só você e a Cris, sua irmã. Minha irmã. Sua irmãzinha. E você nasceu aqui e ela também. Sim. Nós duas. Bem de São Paulo, capital. A terra que eu amo, que eu não troco por nada. Só por Nova York. Eu também. Eu também, Brasil. Tá, desculpa. Desculpa. Mas eu gosto disso. Eu gosto de agito, de trânsito, de poluição, de tudo. Você é agitada. É. Ai, não. Quando a gente viaja... E como foi a infância de Cíntia? Ai, amor. Foi maravilhosa. É. Você era danada? Não. Não. Acho que não. Danada, não. Mas feliz. De brincar na rua, né? Da época. Então, eu brincava na rua com a minha irmã. Tinha amigos na rua. Jogava taco. Pulava amarelinha. Coisas bem saudáveis de infância. Ai, menina. Nunca foi muito de namorar. É. Muito. Mas eu sempre tive minhas paixonites da escola. É, tipo assim... Ai, sempre gostava de um menino. Ai, eu sempre tava gostando de alguém, querendo que me tirasse pra dançar no bailinho. E não dava. Porque eu tô na época do bailinho da vassoura, né? Não, para, Cíntia. Tá gostosa. Quantos anos? Eu tenho 46. Então tá ótima. Voltar na entrevista de Corazza. Ou seja, vamos falar de velório de qualquer jeito. Mas dessa vez a gente vai falar de velório de uma forma diferente. Profissionalmente. Cíntia Lima, o que você frequentou de velório? Amor. Você conheceu todos os cemitérios, praticamente, dessa cidade de São Paulo? Praticamente. E por várias vezes passei por alguns com a equipe. Fala, vê se ainda não. Em breve eu chego aí. Com todo respeito, tá? Não é que a gente tá tripudiando em cima disso, não. É porque realmente foram muitas coberturas. Chegou uma época que a Sônia só falava disso, exatamente. A gente cobria crime, né, Liz? A gente fazia crime. Eu fiz muito crime, aliás, que eu amava. Eu sempre amei fazer crime. Tem muita audiência, né? E que terminou virando agora meme. Vários memes. E virou na época da Sônia. Lembra a Sônia? Nossa, o que ela teve de meme em relação a isso? Muitos memes. Inclusive, Cátia Fonseca levou isso. Gente, quem não assistiu ainda, vá assistir Cátia Fonseca no teatro. Uma graça, né? Que é engraçadíssima. Que ela disse que não vai dar audiência se ela morrer. Ela não vai dar audiência na Sônia. Não vai dar audiência. Porque vai dar, viu? Vou estar lá... Ela fala... Sônia... Até ela brinca com isso também, né? E... Mas você foi em vários velórios. Você foi de famosos a anônimos. Nossa. Muitos marcaram você, óbvio, de uma forma muito séria. E como todos são... Perder alguém não é fácil. De todos os crimes que você cobriu, qual que mais te marcou? Não pelo velório, mas pela história em si. Pela história em si. Isabela Nardone. Foi o pior. Mais que Suzane Richthofen, que eu também fiz. Agora, o olhar de jornalista. É... No caso da Isabela Nardone. Quando você chegou no pai, quando você viu o pai e a madrasta, você já tinha praticamente a certeza que os dois realmente tinham feito aquilo? Porque até hoje não se tem... Eles negam até hoje. É, mas as provas são incontestáveis. O promotor, o Sembranelli, que eu também tive a chance de entrevistá-lo. Nós ficamos com a Sônia dois meses só cobrindo o caso da Isabela Nardone. Desde o primeiro minuto ao último minuto, eu estive de plantão na delegacia no nono DP. Entendi. Estive na porta do prédio Nardone. Fui pra Maceió entrevistar o Jorge Sanguinetti, que é um excelente médico pra analisar esse tipo de coisa. Perito, não é? Perito criminal espetacular. Então, Li, pode Alexandre Nardone negar? Pode Ana Carolina Jatobá negarem? Os dois negarem que, queridos, 39 anos pra cada um é muito pouco. E a... Tanto que ele teve negado, agora ele tava com o Semi aberto e... Por que não dá, Liza? Ela saiu, né? É, mas ali não dá. Ali é incontestável. Essa saídinha dela, né? Essa saídinha... É nojenta. E a Suzane? Você também cobriu o caso? Nojenta, sim. Olhar de louca, ruim. É. Aquela mulher é uma psicopata, né? Ela conseguiu seduzir médicos, promotores. Ela é uma pessoa, ela é uma psicopata. E que foi um caso que também você cobriu? Cobri. Desde o início nós cobrimos o caso da Suzane Richthofen. Terrível. Imagina, mandar matar os pais. Eloá também? Eloá. Sim, nós ficamos de plantão lá no local. Quando estouraram o cativeiro, eu tava lá. E o caso Eloá também foi um caso... Champinha. Champinha. Nossa. Todos esses crimes emblemáticos que, como jornalista, não vou negar. Como jornalista... Gente, quem faz jornalismo, quer estar onde a notícia está. Seja o casamento, o velório, o crime, a gente quer estar lá, né? É investigativo, né? Espetacular. Claro. Eu sempre gostei de raciocinar junto com a polícia. Quando eu ia fazer delegado e raciocinar, eu sempre gostei de crime. Aham. Por isso eu puxei minha mãe, tá no DNA, viu? É, né? Ai, bem. Olha, lê Sidney Sheldon, Agatha Christie, desde a infância. Eu sempre gostei disso. E quando você entrava na delegacia, os policiais, os delegados, já tinham medo de você? Medo? Aí, lá vem ela cobrir. Sabe que é muito interessante, né? Eu sempre tive muita abertura nas delegacias. Fiz amizades com delegados, doutora Cássio Leite, que é de Sorocaba. Mas alguém tinha resistência, não tinha? Porque eu já fui cobrir crime e não foi tão... Não é fácil. Não é fácil. Não. Mas é... A gente tem que saber perguntar, né? Eu acho que eles... A gente sempre ganha o respeito, né? Ali, você sabe o que é isso. Você também conquistou o respeito em todos os setores da sua vida. É a gente que conquista o respeito. Eu sempre conquistei com os delegados, assim. E tem um nome também forte na frente, né? É, até. Sônia Abraão, né? Sim, a gente sempre entrou muito ao vivo. Eles respeitam muito. Doutora Elizabeth Sato, que é do DHPP. Maravilhosa. Queria entrevistar. Ah, boa! Gostaria de entrevistá-la. Faz aqui. Doutora Elizabeth Sato. Dê entrevista pra Lisa Levisolta. Imagina quanta coisa ela vai te falar. Ela é espetacular. Eu tenho três programas. Ela é uma mulher incrível ali no DHPP. Tem muita gente boa na polícia. É. Teve algum velório engraçado. Putzinho. Engraçado. Tipo que vocês saíram de lá chocados, assim. Não é... É que assim, os velórios... Por exemplo, o velório do querido Lombardi, do Silvio. Nós passamos a madrugada inteirinha lá. E teve um momento que a família do Lombardi, que aliás eu trabalhei com o filho dele Lombardinho, a família tava no andar de cima, de uma maneira mais discreta. Então ficou só o Lombardi e a gente. Eu, meu câmera e meu assistente. Velando Lombardi. Velando Lombardi. E Lombardi. Lombardi e eu, meu câmera e o assistente. Foi uma sensação muito estranha. Você ficou quase ouvindo a voz de Lombardi ali com o Silvio. Comecei a rezar. Sabe assim, gente, vamos rezar. Sabe? E o Jair Rodrigues também. Também ficou sozinha com o Jair. Junto com a Carbideira. 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 Gente, ajuda a gente. Manda aí. Até já gravei pauta disso. Que são pessoas que choram em velório. Tava o Jair Rodrigues, querido, eu, minha equipe e uma senhorinha chorando. Mas eu não conhecia. E a família? Tava no andar de cima que foi no municipal. Às vezes tem momentos em velório que a gente passa às vezes a madrugada toda que fica vazio. Fica só o caixãozinho e a gente. E vocês lá sentadinhos. Sim. Gente. E tipo, é um momento realmente inusitado. Já comi o quê? Três da manhã, já comi fast food, lanche. Pediu e chegou. Sim. Já comi shining box em velório. Olha, arrasou na propaganda. No velório do Marcos Paulo, no cemitério do Caju do Rio, eu e minha equipe, nós comemos uma marmita de arroz, feijão e linguiça. Dentro do cemitério? Sim. Quando passava um cortejo, a gente abaixava porque ficava um pouco de tempo. A gente tem que comer. As pessoas acham que a gente trabalha e não come? Não, sim. As pessoas acham isso. Então. Mas já, já. Eu não me aperto com comida. E cantada? Já levou cantada em velório? Oxi, Liz, você é fogo nas perguntas. Cantada em velório? Jesus. Acho que no velório, não. Não. Não lembro. Acho que não. Já se assustou em velório? Já. Mas não é assim de me assustar em velório porque já é uma pena dessas coisas. É porque eu fui fazer um velório num cemitério público na Zona Leste e assim, era de dia. Foi do funkeiro? Não era de um famoso. Não era do MC da Leste, nada. E do da Leste foi lá, né? Foi lá também. E não sei se foi da Quarta Parada, só que como eu sou uma pessoa que assisto muitos filmes de terror. Amor? Ai, que ridículo. Ai, mas eu sou amante de sexta-feira a 13, Halloween, Freddy Krueger. Sente a linha. Amor, eu adoro um filme de psicopata matando adolescência. Por isso que ela narra muito bem os velórios. E aí, mas não adianta, você fica sugestionada, né? Mesmo com a minha idade, eu durmo com a luz do banheiro acesa, minha irmã só dorme perto da parede, ela não aceita perto da porta. Ah, tem esses tiques. E aí eu tava no cemitério, o cemitério meio que terminou o velório, todo mundo foi embora e eu precisei usar o banheiro. Menina. Um pouco de medo de usar banheiro de cemitério. Então, tava vazio. E olha, não tem nada pior que o som do seu próprio salto. Ou do seu próprio xixi. Também. Ai, que horror. E não acaba o negócio. Não, não tem fim. E aquele banheiro com 15 portas que você entra, não tem ninguém. Aí você vai lá no penúltimo banheiro e você... Aí você ouve o ranger do... Ah! Aí você fala, não, alguém tá entrando. Júlio, é coisa de filme. Eu fazia assim, embaixo da porta, ó. E aí? Amor, se era alguém... Eu não vi. Daí eu pegava na época de rádio, Nextel. Chamei a minha câmera pra me esperar na porta. Falei, pelo amor de Deus, vem no banheiro. Eu não saio daqui. Fiquei com medo. Então não foi susto. Eu também ficaria, Deus não sei mais. Eu já tive, passei uns perrengues assim, viu? É, a gente tá em lugares isolados, nós somos mulheres. Eu acho que mulher acaba sendo mais frágil pra determinadas situações, sim. Entendeu? Minha mãe sempre disse, não vá no banheiro sozinha. Dizem que ela não anda sozinha nos lugares que você não conhece. É coisa de mãe, né? Entendi. Agora, a Cíntia está solteira, gente. A gente vai falar agora de bofe. Tá solteira, amiga. Tô, já faz três anos que eu tô solteira. Três anos, mas você foi noiva, né? Fui. Quinze anos noiva. Lindo. Meu melhor amigo, que ficou com a gente o tempo todo no velório e tudo, é meu querido. Jorge, é... Tem que ter muita maturidade, tem que ser muito pã pra ser... Tem que ser muito bofe, muito homem. E ele é maravilhoso. Meu grande amigo, nosso grande amigo, ficamos juntos por quinze anos. E não rolou mais nada? Não, entre nós não. Virou amizade? É meu amigo, que eu amo de paixão, mas é um amor diferente. Você não quer mais ninguém, assim? Eu acho que eu quero. Ah, quer? Oxi. Ai, que bom, gente. Mas apaixonar a gente não escolhe. Ah. Não é, Li. Você acha que vai chegar esse... Você quer um príncipe? Tipo, esse príncipe vai chegar? Você tá esperando esse príncipe? Ai, amor, eu quero alguém à minha altura. O que seria alguém à sua altura? Eu me valorizo. Minha mãe sempre ensinou isso. É a gente se valorizar. Ah, então é alguém que saiba ter um papo gostoso, sabe? Que seja um bom parceiro, um bom companheiro. Que curta meu trabalho. Que me motive. Lógico, todo mundo tem seus defeitos, não é isso. Mas é alguém que me faça feliz mesmo. Que seja um cara... Bom humor, por favor, amor. Mal humor, não. Mal humor não tem ninguém. Eu não tenho mal humor. Então eu não gosto de gente mal humorada, não. Estar triste, estar pra baixo é uma coisa. Ter mal humor é outra. Então não é príncipe, Li. É tipo alguém legal. Eu acho que na hora certa chega. Eu não tô procurando. Acho que estou pecando. Porque eu realmente não dou abertura. Não dou. Entendi. Eu tenho um pouco essa... Mas tem que dar, gata. Abertura. Mas eu acho que a hora que tiver que ser, vai ser, né? É. Agora a gente já tá chegando quase na parte final da nossa entrevista. Eu tenho que perguntar dos foras que Cíntia Lima tomou. Dos famosos? Dos famosos. Vamos direto para a dona Fabiola 3. Ai, Nascimento. Ai, eu não tomei. Ela não me deu um fora. Você acha que ela foi grossa? Ela foi endemicada. Foi. Depois que me deu um fora, fui eu. Vocês chegaram a se encontrar depois? Sim, menina. Nos bastidores do carnaval da RedeTV. Ela pediu desculpas? Nunca. Não. Nem pensar. Eu tive que entrevistar o Emílio Dantas. Lindo, né? Lindo. E ela chegou com ele, ela me olhou, eu olhei, ela me olhou, eu me olhei. Eu falei, dá licença. Emílio, eu queria te entrevistar. Ele, pois não. Ah, você tirou ela? É, porque ela não veio. E depois eu encontrei com ele de novo. Se vê, né? É uma coisa muito doida. Porque ela foi endelicada. O pessoal acho que já sabe tudo, né? O que aconteceu. Ela chama para um... Eu não entendo. Elenco convida a imprensa para a coletiva de imprensa e não quer dar entrevista. Foi isso que aconteceu, gente. Eu quero aproveitar e falar até para a Kefra também. Enquanto você convidar... Deixa a gente entrevistar, amiga, tá? A assessoria não deixou. Se não, não convida. Não convida. A gente não perde tempo. É, obrigada. Beijo para todas. Beijo. E foi isso que aconteceu com a Fabíola Nascimento numa coletiva de imprensa. Ela não queria dar entrevista. Ficou uma coisa um pouco estranha. Aham. E depois encontrei nos bastidores do Carnaval da Rede TV. Depois encontrei o Emílio. Eles estavam juntos na novela... Agora ali. Sim, agora há pouco. Sei. Segundo o Sol. Segundo o Sol. Ela é incrível. Ela é uma ótima atriz. A Fabíola Nascimento. Ele também estava como lá o cantor. Falcão. Beto Falcão. É minha irmã que está sofrendo as coisas. Minha irmã tem boa emoção. Ela é ótima. A Cris é ótima. E encontrei com ele. Fiz uma entrevista incrível para o A Tarde é Sua. E fui comentar da Fabíola como atriz. Tipo, que legal. Você e sua esposa na mesma novela. Dá para tirar a férias juntos. Ele não quis. Não. Não vou falar da Fabíola. Porque teve um atriz. Eu falei, mas a gente está falando da Fabíola como atriz. Como atriz. E pronto. Outro que você ficou muito chateada. Muito chateada? O que também foi grosso ou grossa com você. Que você não gostou. Não. Não teve, Li. Não teve mais ninguém assim. Você também não tem, eu acho. Ah, eu tenho. Ah, eu sei. Você tem, é verdade. Tenho. Um pesado que um dia eu vou abrir a boca, vou falar. Então, mas de grosso, não. Não. A Fabíola foi essa vez indelicada. Aham. Mas poucos são, né, contigo, né? Porque você chega tão carinhosa, né? Ai, teve uma irmã, gente. Virou muito engraçada. Ai, a Cris ajuda. Fala, Cris. Não. Teve um que eu... Eu não entendi o que aconteceu com você, Alexandre Nero. Aliás, deixei até de te seguir por isso. Um homem tão charmoso. Tomei uma. Comendador, né? Eu levei uma, na verdade, semana passada, de Leandro Hassum. Tudo bem. Conta. Poxa, Leandro. Sempre tão simpático. Não, porque o Alexandre Nero já tinha feito Alexandre no Rio, num casamento e tal. Foi super simpático. De repente, ele foi lançar um filme, o filme do pianista. Ai, esqueci. O pianista, né? Gente. João. Ai, gente, eu tô péssima de nome hoje. Eu costumo ser melhor que isso, tá? Quando eu tô na pauta. A gente é melhor que isso. João Paulo. João Carlos Martins. João Carlos Martins. Obrigada, Leandro. Ele fez o filme, né? Interpretando o João Carlos Martins. Eu fui fazer o filme e a Coraza tava comigo, Coraza. Coraza, Coraza. Eu e ela, uma do lado da outra. Vamos fazer Alexandre Nero. Vamos, vamos. Alexandre Nero dando entrevista pro Canal Brasil. Olha como ele fez. Ai, quando ele terminou o Canal Brasil e eu e a Deda, eu fiz assim... Alexandre, fala com a gente sobre o filme. Ele fez assim, ó. Esnobou. Virou e passou. Oi? Oi? Indelicado. Tem necessidade disso? Mas eles são indelicados. Mas eles só começam... E sabe que ele já foi casado com a Fabiola Nascimento. Oi? Só um adendo. Então, é como a Sônia disse uma vez, né? Para o Boninho, né? Lembra? Que a Sônia mandou um recado para o Boninho, né? De mulher chata, ele entende? De apresentadora chata, ele entende muito bem porque tem um em casa, né? A Sônia foi espetacular, gente. Então, eu acho que é meio por aí. Será que todas as pessoas que ela se envolve... Tornam-se chatas? Ou os chatos se atraem? Os chatos se atraem, né? Não os opostos, né? Não. Acho que são os semelhantes que se atraem. Os semelhantes que se atraem, é. A gente tá sendo muito assim... Muito... Eu já falei. Depois que eu pedi minha mãe, eu virei hardcore. Nunca mais eles vão falar com a gente. Não, a gente só citou quem? Kéfer, Alexandrineiro e Fabiola Nascimento. Ih, tem tantos ainda. Não, eu também. Tem Caio Castro, que eu nunca falei o que ele fez. Mentira. Poxa, até que com Caio tem... Fábio Vittes, todo mundo sabe. Ah, isso eu sei. Todo mundo sabe. Saiu na mídia. Amiga, tem tanta gente chata que vocês nem imaginam. Isso tem. Mas um dia a gente vai escrever um livro... Uma biografia não autorizada. Não autorizada, só dos repórteres. Mas pra isso a gente tem que estar bem velhinha e aposentada. É por aí, né amiga? Tá? Pelo menos com 100 anos, igual a sua avó. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Com saúde, vale a pena. Mas o que vale a pena mesmo foi essa entrevista super bacana. Que você tirou esse tempinho. Pra vir aqui conversar comigo no meu canal, lisa, leve e solta. Mas eu já quero te dizer o seguinte, desde Recife, eu sou sua fã. Que linda. Te acompanho há muito tempo. E eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Eu tenho orgulho. Porque você é uma querida e que você sempre conte comigo, conte com o Paulo, conte com todos nós. Com a sua família. Com a minha família, é incrível. E que você perdeu a mãezinha. Mas você ganhou a minha e do Brasil todo. Ai, que linda. Eu me sinto lisonjeada. Parabéns por tudo que você vem construindo. Obrigada. Adoro fazer parte dessa história. Obrigada, meu amor. Que linda. Sigam Cíntia nas redes sociais. Ai, por favor, lisa, me dê seguidores. Ai, docinho. Agora que não dá pra gente ver mais um número de curtidas, somos todos iguais. Ótimo, né? Nem mara, gente. Tá tudo ali, ó. Quem tem um milhão, quem tem dez, tá tudo ali. Ai, fala nas suas redes sociais. No Instagram e Twitter, CíntiaLima ATS. Dia à tarde é sua. Dia à tarde é sua, né? Gente, muito óbvio. Olha também… E no Face, a Cíntia Lima normal. Isso. Eu quero muito agradecer a toda a equipe da Guto Quest que está sempre presenteando. Todos os nossos convidados. Todo mundo que passa aqui no programa recebe uma joia do querido Guto Quest. Que é mais do que uma marca de acessórios, uma história de amor e fé. A Guto Quest traz diversos amuletos para quem enxerga a vida de forma positiva. E quer estar sempre abençoado e blindado contra as energias negativas que nos atingem a vida. Já virou febre entre as maiores celebridades? Entre no Instagram agora. Arroba Guto Quest. Ou entre no site. Compre também a sua joia. www.gutoquest.com Arrasa, gata. Vê se você gosta. Ai, linda. Obrigada. Presente bom a gente abre na hora, né? Guto é um querido. Obrigada, viu, Guto. Abre. Eu quero ver se você vai gostar. A caixinha chique. Gente. Tá por fora. Uau. Olha aqui. Gente. Mulher adora um mimo. E de bom gosto então. Nossa, que graça. É linda. Sim, Lili. Trabalho maravilhoso. Sim. Mimoso, delicado. Nossa, amei, 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 amei. Pra proteger você. Minha irmã vai querer emprestado. Ai, que lindo. Vamos lá na Cris também. Temos só uma aqui, mas ó. Olha. Que lindo. Nossa, obrigada. Liza. Amei, Liza. Amei estar com você. Você também. Linda. Beijão, gente. Beijão. Até o próximo. lia digital no mês 5 no tom. Tchau. Então. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.